Em qual emissora da Rede Globo você assiste ao Jornal Nacional? Qual das 122 leva o JN até você? Quando eu decidi que eu queria ser jornalista, eu lembro que a minha principal referência era o Jornal Nacional. Poxa vida, que incrível, eu sou um dos selecionados, eu sou um dos 27 que vai estar lá sentado naquela bancada, falando das notícias do Brasil e do mundo. Todo mundo do Tocantins vai estar junto comigo no dia 19 de outubro e vai ser mais fácil carregar essa missão e vencer essa missão. E eu espero você junto comigo no dia 19 de outubro na bancada do Jornal Nacional. Do Tocantins, do Brasil, vamos juntos!